No dia 30 de outubro, às 3 horas da tarde, na Catedral São Pedro de Alcântara, acontece a missa celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Filipe Santoro, que instituirá no Ministério de Acólitos os candidatos ao Diaconato Permanente. No dia 29 de outubro, acontece a noite do Campista, na paróquia São Judas Tadeu, na Mosella, em Petrópolis. A noite campista começa às 18h30 com a Santa Missa e é aberto a todas as pessoas. No dia 28 de outubro, acontece na Igreja Nossa Senhora da Conceição, na comunidade Manoel Torres, no Bingen, em Petrópolis, a peça teatral Maria, a Mãe de Todos Nós, com ingresso a R$ 2,00. A Igreja Nossa Senhora da Conceição fica na rua Manoel Torres, sem número, Bingen. A Igreja Nossa Senhora da Conceição fica na rua Manoel Torres, sem número, Bingen.